Oi Dani, tudo bom? Bati Desculpa, eu não pudei passar mais tempo Bati, bati também Quem tá assistindo a live do Xandavião Eu fiz a abertura, tô esperando aqui Vou entrar novamente pra brincar, cantar E me despedir das lives de São João Então eu tô esperando os catos em Xandavião E aí gente, quem assistiu a live de Juliette Xandavião? Juliette novamente arrasou e cantou muito lindo Quem aí gostou, deixa aqui embaixo nos comentários E não esqueça de deixar aquele super like Comenta aqui qual momento você mais gostou da Juliette na live E corre aqui pra assistir os nossos outros vídeos do canal 1900 Lembrando que a gente posta toda hora e todo momento Então fique ligadinhos que já já a gente vai postar mais vídeos pra vocês Não se esqueça de se inscrever, ativar os sininhos pra não perder E já já tem muito mais de Juliette dos bastidores da live de Xandavião E aí E aí E aí E aí